Paciência para negociar as dívidas. O mutirão da Prefeitura de Goiânia para conseguir descontos nos impostos tem fila gigante e muita demora. Parentes tentam trazer para o Brasil a filha de 10 anos da Goiana que morreu na Espanha, atingida por uma árvore durante um temporal. A falta de chuva no sudoeste do estado faz agricultores trabalharem à noite para não atrasar o plantio da soja. O polo industrial de Aparecida se torna o maior do estado e tem empresas na fila esperando por um lugar. E no futebol, o Goiás garante o nono lugar no Brasileirão. Pela Série B, Atlético e Vila Nova precisam vencer. Um para se manter no G4, o outro para se afastar do rebaixamento. Hoje é segunda-feira, 4 de novembro. Vamos juntos com o Jornal Anhanguera. Boa noite, seja muito bem-vindo. Até sexta-feira, quem tem impostos estaduais e municipais atrasados pode renegociar essas dívidas e conseguir bons descontos. O único problema é superar a demora. Em Goiânia teve gente que ficou sete horas esperando pelo atendimento. O Paulo procurou o passo municipal para negociar as dívidas e começar 2020 sem dor de cabeça. E saiu daqui com bom desconto. Compensou. Três mil e pouco caiu para mil e pouco. Compensou sim. Durante a semana de conciliação, a prefeitura vai dar descontos de até 80% nos impostos municipais. PTU, ITU, ISS, ITBI, Imposto Sobre Transmissão de Imóveis, multas, contribuições. Então todos esses débitos tributários e fiscais podem ser objeto de negociação. A oportunidade de se livrar das dívidas atraiu tanta gente que o pessoal começou a reclamar de tanta demora. A dona Elisabeth ficou mais de sete horas esperando o atendimento. Estou aqui deu de sete horas, né? E até agora nada. É um desrespeito com o ser humano. O Denis ficou seis horas na fila. Não tem funcionário. Eu cheguei aqui às oito horas da manhã. Estou até agora aqui, duas horas da tarde. Já nesta unidade do VaptVupt, do Shopping Passeio das Águas, estão sendo negociadas dívidas com o Estado. Como o ITCD, conhecido como Imposto de Herança, e o IPVA. Em todo o Estado, 400 mil veículos estão com o IPVA atrasado. A expectativa é de que até a próxima sexta-feira, pelo menos 80 mil motoristas procurem os pontos de atendimento para negociar a dívida. A regra é a seguinte. Para quem quiser pagar à vista, tem desconto sobre juros e multas de quase 100%. Mas dá também para parcelar em até 48 vezes. Quanto maior o parcelamento, menor o desconto. Se for pagar à vista, 98% de desconto sobre a multa e juros. O seu José Carlos saiu satisfeito. Conseguiu negociar o Imposto Atrasado de 5 carros. Deu para ajudar bastante, porque além de diminuir 7 mil reais do que eu ia pagar, ainda parcelei em 10 vezes. Bom, a Prefeitura de Goiânia disse que vai apurar o que aconteceu para provocar essa demora no atendimento. Mas o nosso portal, g1.com.br barra Goiás, te mostra tudo sobre a Semana da Conciliação. Horários, locais, tudo o que você precisa saber. 7 horas e 11 minutos, uma goiana que se mudou de Anápolis com a filha para morar na Espanha, morreu neste domingo durante um temporal na Europa. Parentes que estão aqui em Goiás agora tentam trazer de volta a menina e também o corpo da vítima. Marlúcia Aparecida Souza estava a caminho da igreja com a filha quando foi atingida por uma árvore. Ela não resistiu e morreu na hora. A criança não ficou ferida. Segundo a imprensa espanhola que noticiou o acidente, a cidade estava em estado de alerta para fortes rajadas de ventos e possibilidades de chuva. Uma perícia vai apontar as causas do acidente. Em Anápolis, a família, angustiada, tenta entender o que aconteceu. Não dá para acreditar, porque você conversar com a pessoa por telefone, prazo de 5, 10 minutos, você recebe uma notícia que aquela pessoa acabou de sofrer um acidente inesperado e já não está entre a gente mais. A Marlúcia morava na Espanha com a filha de 10 anos desde abril. As duas estavam sozinhas no país e agora a família está correndo atrás para pelo menos conseguir trazer a criança de volta para o Brasil. A dor está imensa, o buraco está grande, o coração está sangrando. Mas a minha preocupação e a preocupação de toda a família agora é com a Camila. É com a Camila. O consulado geral do Brasil, em Barcelona, disse que está em contato com a família e que por causa de uma lei de privacidade não pode passar mais detalhes sobre o translado. Nossa solidariedade à família. A justiça decidiu manter presa a mãe do bebê que, segundo a polícia, foi morto pelo namorado dela. O adolescente de 17 anos é suspeito de estuprar e depois estrangular até a morte o menino de apenas 2 anos. O menino de 2 anos e 10 meses foi morto dentro de casa. O próprio suspeito foi quem chamou os bombeiros, mas a criança já estava morta. Havia diferentes tipos de lesões, escoriações, equimoses e de diversos padrões de antiguidade. Então a gente comprova dessa forma que havia maus traços dessa criança. A mãe do menino foi presa por abandono de incapaz quando chegou em casa. Ela passou o fim de semana fora, mesmo sabendo que ele já tinha sido agredido outras vezes. Ele falava para mim que as mordidas não eram mordidas para machucar, era carinho, o que ele dizia. Eu confiei, entendeu? O corpo da criança foi enterrado nesta manhã no cemitério Vale da Paz, em Goiânia. Essa triste e trágica situação deve servir de alerta para muitas mães que infelizmente acabam confiando em parceiros que por vezes não demonstram ter atitudes seguras. O recado é dado para essa mãe e é uma pena que ela não tenha percebido. Vamos torcer agora para que a situação seja devidamente apurada, porque o pior é a perda trágica de um menino de dois anos. A parecida de Goiânia já é o maior polo industrial do Estado. São quase 500 indústrias que movimentam 20 bilhões de reais por ano. E ainda tem empresário na fila aguardando para se instalar na cidade. O Pablo é dono de uma transportadora em Minas Gerais e planeja abrir uma filial em Aparecida de Goiânia. Ele está desde o início do ano em uma fila de espera que não para de crescer. São pelo menos 240 empresários aguardando vaga para se instalar nos polos empresariais da cidade. Com a logística a gente tem que estar mais rápido com um custo menor. Então a localização é o mais importante na hora de decidir aonde você vai se instalar. Os nossos planos é crescer aqui em Aparecida e gerar novos empregos. A intenção é atrair mais indústrias e movimentar a já aquecida economia da cidade. A questão das universidades, das faculdades que estão aqui na nossa cidade. Isso proporciona também uma capacitação para que a nossa mão de obra seja cada vez mais especializada e preparada para ocupar essas vagas de emprego que são oferecidas. São quase 500 empresas que movimentam 20 bilhões de reais por ano. É o maior polo industrial de Goiás. As empresas ajudaram a Aparecida a deixar de ser uma cidade dormitório. João foi um dos primeiros a conseguir um espaço. Ele tem uma indústria de móveis e começou com seis funcionários. Hoje tem 170. Hoje, graças a Deus, nós vendemos em todo o território nacional. Vendemos do Oiapoca e do Chuí. A tecnologia está presente em muitas fábricas. Máquinas e equipamentos cada vez mais modernos ajudam os funcionários em todas as etapas da produção. Essa aqui mesmo é uma empacotadora, faz a embalagem dos produtos. Mas para essa máquina funcionar, é preciso dos funcionários. Por isso que a Prefeitura de Aparecida acredita que os cinco polos geram mais de 40 mil empregos. Um deles é o da Cíntia, que começou como estagiária e virou gestora industrial. A gente vê o crescimento da empresa e, juntamente, o crescimento do polo como um todo. Para mim, representa transformação, crescimento, experiência e, com certeza, muito aprendizado. Sete horas e dezessete minutos. Atenção, trabalhador. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal vai reduzir de 30 para 5 anos. O tempo que você pode reclamar de problemas no depósito do FGTS. Bom, é uma mudança importante e, para entender melhor como isso vai funcionar, eu aciono agora a Patrícia Brinjel, que está ao vivo conosco. Patrícia, boa noite para você. Essa decisão já está valendo. Se não, começa a valer quando? Boa noite. Olá, Matheus. Boa noite. Boa noite para você. Aí, ligadinho na gente. Pois é, a decisão ainda não está valendo, mas já começa a valer, sabe quando? Dia 13 deste mês. Ou seja, semana que vem. Está aí. Então, o trabalhador com carteira assinada tem que ficar bastante esperto a partir de agora. Por quê? A gente sabe que o FGTS é uma obrigação das empresas. Esse depósito mensal de 8% do salário do trabalhador numa conta vinculada. Mas muitas empresas deixam de fazer esse depósito e acabam criando uma dívida aí com o trabalhador. Antes o trabalhador tinha 30 anos para reivindicar essa dívida, para reclamar o direito na justiça do trabalho. Agora não. É de apenas 5 anos. Vou dar um exemplo bem prático. Se eu trabalhei, por exemplo, aos 18 anos numa empresa, essa empresa não fez o depósito ali mensal do FGTS. Eu tinha até os 48 anos para reivindicar esse depósito. Agora não, viu, gente? Só tem até os 23 anos. Então, o encurtamento aí desse prazo, no entendimento do Supremo, é para equiparar aí a outras leis e direitos trabalhistas que são válidos por apenas 5 anos. O fundo de garantia é muito importante, como o nome mesmo diz, é um recurso que garante, que protege o trabalhador em caso de uma demissão aí que não seja por justa causa. Ou até mesmo para entrar em algum programa social, o FGTS pode ser usado como Minha Casa e Minha Vida. Então, a grande dica de hoje, trabalhador com carteira assinada, fique de olho nos extratos, nos depósitos que é feito aí pela empresa e pelo empregador. Qualquer falha, reclame já de imediato, né, Matheus? De olho no extrato e de olho no JN também, Matheus. Eu só estou com frio na barriga por você, meu amigo. É, Patrícia, faltam poucos dias, 5 dias para essa missão. Agora, dando uma dica aqui para o nosso telespectador, para saber o saldo do FGTS, gente, é muito fácil. Você acessa o site do FGTS, você pode se cadastrar lá e chega até uma mensagem no seu celular todo mês. Está ali o recado, fácil, fácil de conferir, né, Patrícia? E sabadão, estamos juntos lá no JN. Obrigado pela lembrança. Tchau, boa noite. Sete horas e vinte minutos, a falta de chuva atrasou o plantio em Rio Verde. Agora os produtores têm que ir para a lavoura até a noite para aproveitar o bom tempo. A noite chega e nada de descanso. Sob a luz dos potentes faróis, as máquinas avançam pelas lavouras. O turno extra é para semear a próxima safra de soja. Depois de analisar a umidade da terra, a produtora Renata Ferguson orienta o operador da plantadeira. A soja vai ocupar toda a área da propriedade de 2 mil hectares. Como a janela nossa ficou menor devido à falta de chuvas, a gente começou a plantar dia 7, porém paramos depois e agora as chuvas vieram, graças a Deus, nós estamos acelerando. Por aqui os funcionários foram divididos em três turnos. A prece é para acelerar o plantio da soja para não atrapalhar o cultivo do milho safrinha em fevereiro. O plantio noturno exige cuidados. À noite, né, tem que parar, conferir semente, essas coisas assim, né, é mais complicado. Na fazenda do agricultor Pedro Bride, o trabalho se repete. Eu comecei um pouco mais cedo, confiando nas previsões, não choveu, as previsões mudaram, eu acabei perdendo em uns 10%, mas agora vamos ver se a gente recupera. 7h21, o J2 te mostra agora a previsão do tempo para amanhã. Previsão de chuva em todas as regiões do estado, inclusive na região sudoeste, de onde nós vimos a reportagem da Ana Paula. Aqui no centro, onde fica a capital, temperatura oscilando bastante, olha só, de 20, é a mínima, a 34 graus, que é a máxima. Uma mulher foi presa depois de quebrar equipamentos da central de regulação em Aparecida de Goiânia. Na confusão gravada pelo celular, a paciente bate na mesa e depois vira uma cadeira. Em seguida, empurra o monitor de uma atendente e vai para cima de quem tenta impedi-la. Chegou aqui há 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. O motivo para tanta revolta é a espera de dois anos pelo tratamento do marido, que já perdeu um pé por causa de diabetes e trombose. Ela foi conduzida à delegacia pela Guarda Civil Metropolitana e admitiu que tinha bebido. Qual foi a resposta que eles tiveram lá que fez a senhora ficar tão nervosa? Vou ter que voltar no postinho, mais um dia de espera, mais dois meses para a médica atender e pedir novo exame. Em dois meses para morrer. A diretora da central de regulação não quis gravar entrevista, mas explicou que a dona Divina estava tentando remarcar um exame, mas não conseguiu explicar exatamente qual era esse exame dentre vários outros que estavam no formulário do marido dela. Disse ainda que a central não tem acesso fácil a essas informações sem o pedido do exame. E foi nesse desentendimento que a dona Divina perdeu a cabeça. Na regulação, pacientes contaram que depois da confusão, o atendimento ficou mais rápido. Depois que ela fez o barraco dela, que rapidinho todo mundo agilizou em atender. É uma pessoa que não atende ninguém direito. Faz as coisas de qualquer jeito, não dá atenção para o ser humano. E aí, você que me assiste, já deve imaginar o que é preciso que aconteça para que nós tenhamos uma saúde pública de qualidade, uma educação de qualidade, segurança efetiva. É transformação política, né minha gente? Estudantes de Goiânia, por isso, tiveram hoje uma tarde diferente. Eles se tornaram vereadores por um dia. Para todos eles, foi a primeira vez na Câmara Municipal. Uma sensação que eu nunca esperava passar por ela. Nervosismo, não vou admitir. E foi a primeira vez também que a Câmara de Goiânia abriu as portas para o projeto que elegeu Vereadores Mirins. Eles vão ter a oportunidade, de maneira equilibrada entre os gêneros, meninos e meninas, de proporem sugestões para a cidade, de exercitarem o mandato. 35 crianças e adolescentes foram eleitos. Eles são de 13 escolas públicas e uma particular. Para participar, todos aprenderam sobre o trabalho da Câmara Municipal. Depois, tiveram que criar partido político, lançar candidatura e até pedir votos na escola. Assim como acontece com os vereadores, agora os estudantes estão votando para escolher quem vai comandar a casa. O presidente, o vice-presidente, secretário, aqui da Câmara Municipal, que chamam de mesa diretora. E essa cadeira aqui de presidente, olha, está muito cobiçada, muitos querendo comandar esse poder. É muito poder e muita pressão, porque é uma responsabilidade imensa. Não só você representar os outros vereadores com todas as outras propostas, mas também é um modo de você representar a população. Ao longo do mês, eles vão participar de outras sessões para discutir projetos para a cidade. A ideia aqui é aproximar a juventude da política. É impressionante o nível de maturidade desses meninos que chegaram aqui. Eles vêm com uma consciência política de transformação da cidade muito grande. E eu acho que nós estamos plantando a semente de um bom portfólio de políticos para o nosso futuro. Ou pelo menos eleitores mais conscientes. Tenho certeza disso. Mas João caprichou na roupa e veio do colégio Orlando de Moraes com o desejo de, quem sabe no futuro, ser um bom político. Você percebe que é algo que você necessita, o seu país necessita. E o melhor é ver que esses alunos percebem esse poder como público, não como algo individual, apenas para se satisfazerem. É a partir daí que a gente muda a nossa sociedade. Nesse fim de semana, 130 mil alunos fizeram a primeira parte da prova do Enem aqui em Goiás. Teve gente que perdeu o horário, como sempre. Teve gente que não conseguiu chegar a tempo. Fechou! Um aluno de Goiânia perdeu a prova por erro do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, que colocou o endereço errado da prova. Por isso, ele vai fazer o exame em dezembro. Em Goiás, dos quase 170 mil inscritos, só 130 mil fizeram a prova, 23% de ausentes. O ministro da Educação, Abraham Ventralbe, foi acompanhar o andamento da prova no Colégio Estadual da Polícia Militar, no Jardim Guanabara. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu hoje um veículo que era usado por um motorista, que deu um jeitinho de adaptar o próprio veículo, o próprio carro e conseguir dirigir. Ele usava um pedaço de madeira para conseguir alcançar e acionar os pedais, isso porque o homem não tem a perna direita. O carro foi apreendido e os policiais orientaram o motorista a buscar seus direitos para conseguir um carro adaptado. Pessoas com deficiência podem comprar carros com mais de 20% de desconto. Só nesse ano, aqui em Goiás, mais de 2 mil veículos foram vendidos pelo programa de isenções para deficientes. Com uma pequena adaptação, a vida do André ficou mais independente. O carro, na verdade, é minhas pernas, é o meu trabalho, é o meu estudo, é o meu lazer. Para muitos carros é questão de luxo, para mim já é uma questão de necessidade. O advogado conseguiu desconto de 15 mil reais no carro zero quilômetro, sem pagar IPI, IOF, ICMS e IPVA. Toda pessoa com deficiência física, mental ou doença que comprometa a mobilidade tem direito a esse desconto se for comprar carros, que custem até 70 mil reais no valor de tabela. Em média, a redução chega a 22%, mas pode ficar até mais barato. Além do imposto, o cliente ainda tem um bônus da montadora, um desconto extra. E no fim das contas, a redução chega a quanto? Pode chegar até 30% de desconto do valor de um veículo zero quilômetro. Para ter a isenção dos impostos, o comprador precisa preencher formulários do Ministério e da Secretaria Estadual da Economia e juntar vários documentos. O mais importante deles é o laudo médico de um especialista do SUS atestando a deficiência ou problema de saúde. A gente avalia aquele laudo, né? Ver se realmente está tudo ok, porque geralmente são médicos que a gente já sabe quem são, que trabalham nessa área. Então, assim, é analisado tudo, mas não por uma junta médica, é a análise técnica mesmo da documentação que é apresentada. Só este ano, em Goiás, 2.221 carros foram vendidos com descontos pelo Programa de Isenções para Deficientes. A adaptação do carro é feita fora da concessionária por empresas credenciadas pelo Detran. A pessoa pode trocar de veículo a cada quatro anos recebendo todos os descontos. Mas os opcionais não entram na conta de redução de preço. O comprador tem que pagar pelos acessórios à parte. E mesmo quem não quer ou não pode dirigir tem o direito ao carro com desconto para que outra pessoa dirija. É o caso da Maria Clara, que escalou o marido para ser o motorista dela. Tudo isso é muito importante e você ter a comodidade de estar com uma pessoa que você confia. 7h29 é a nossa imagem do dia. Hoje vem um pouquinho antes do encerramento. É uma sugestão do Roberto, meu amigo lá de Rialma. Olha só o que ele encontrou. Um tamanduá muito educado que dá exemplo para outras pessoas. Ele atravessa a rua na faixa de pedestre. E no próximo bloco tem uma surpresa aqui no Jornal Anhanguera. Nós continuamos, é claro, também com a nossa contagem regressiva. Eu faço questão da sua companhia. Tem perdido. Jornal Anhanguera está de volta agora com o futebol. Em pontas opostas da tabela, Atlético e Vila Nova têm confrontos decisivos amanhã. Já pela Série A, o Goiás venceu o Lanterna Havaí para o Serra Dourada. O goleiro Tadeu bateu para o gol. De novo foi fundamental. Diante do Lanterna da Série B, o Havaí, o Goiás se salvou por pouco. Mas saiu com a vitória, marcando com o Rafael Moura aos 45 e com o Tales aos 48 do segundo tempo. A vitória subiu o Esmeraldino para o nono lugar no Brasileirão. Podemos sair com a vitória e mais três pontos. Agora trabalhar mais porque já tem um adversário muito importante que é o Atlético Mineiro. Se o Periquito está feliz da vida... Vai, Galo! O Tigre hoje está tenso. Pega o Figueirense fora de casa. Uma derrota pode significar virtual rebaixamento da Série B para a Série C. Já uma vitória seria um respiro para continuar sonhando em se salvar. Ainda pela Série B, só que brigando lá em cima, na tabela, o Atlético também entra em campo hoje. Partida contra o Londrina em casa. E só a vitória garante o Dragão no G4. Aí é que está. Às sete rodadas, a turma não sabe o que é vencer. A sequência negativa tem uma derrota e seis empates seguidos. Sem tempo para trabalhar, o time aposta na conversa. Esperamos que seja um jogo muito difícil. A gente tem que entrar muito focado. 42 minutos. Você reparou, já não estou mais no estúdio do Jornal Anhanguera. Nós estamos aqui na recepção do Grupo Jaime Câmara, onde nós instalamos essa bancada, que lembra um momento muito especial para o nosso estado no próximo dia 9. Será quando Goiás estará representado na tela do Jornal Nacional. Esse momento é para convidar você, que nos acompanha, a vir aqui, número 400, na rua Thomas Edison, no setor Serrinha, tirar uma foto. E agora eu vou chamar a turma que está do lado de cá, a turma que está do lado de cá, porque hoje parte da galera competente que faz o Jornal Anhanguera não vai ficar só nas letrinhas. Vai ficar também juntinho de você. É a cara de quem produz o nosso jornalismo, de quem faz o Jornal Anhanguera acontecer todos os dias e tornará possível esse momento no próximo dia 9. Não serei apenas eu a estar naquela bancada. Esse time estará comigo e, principalmente, você, que todos os dias nos honra com a sua companhia e com a sua audiência. Vamos subir os créditos e com um grande tchau, obrigado! Até dia 9, minha gente! Tchau!